Como professor, às vezes eu posso ser um bom engenheiro, como engenheiro posso ser um bom professor, ou seja, posso não ser nada bom. Mas uma coisa que eu sei que eu consigo fazer é prometer fazer algo em discurso, uma conversa em um minuto e levar três, levar cinco. Os alunos bem sabem que quase nunca saem da aula antes de bater o último minuto. Mas eu tentei ser breve dessa vez, em primeiro lugar, agradecer a todos aqui pela presença, sem vocês aqui nada disso faria sentido, a família, as amizades é a base de tudo na vida. E também, em primeiro lugar, agradecer principalmente a Aline, boa parte dessa festa veio das mãos dela, que fez tudo, mesa por mesa, detalhe por detalhe, coisinha por coisinha, muito trabalho mesmo, então saiu muito do coração dela. Então, por mais que ela tenha medo, certa dificuldade de falar em público, as palavras dela estão mais do que expressas em todo o amor, carinho, que ela colocou em todos os detalhes dessa bonita festa. Agora, falando um pouco do casamento mesmo, da união, preparamos um vídeo sem som, sem legenda, com fotos aparentemente aleatórias, mas isso conta, de certa forma, a nossa história. Muitos de vocês acompanharam passos dessa história, muitos viram, muitos estiveram presentes, e tentando ser bem breve, por muito tempo, chegando já lá perto dos seus 34 anos, a gente começa a pensar, será que vou ficar para titio? Não que ser tio seja ruim, amo profundamente todos esses meus maravilhosos sobrinhos, mas vai batendo o desespero, tipo a mulher também, vai chegando ali pelos 30 e poucos, vai dando medo. Só que na vida, tem tantas idas e vindas, a gente muitas vezes planeja uma coisa, acontece de outro jeito, muitas vezes acontecem coisas até ruins, que nos distanciam do amor, nos distanciam de Deus, e às vezes nós precisamos de um resgate, para verificar que o amor vale a pena, que tudo que é feito com amor vale a pena. Até como diria o filósofo Nietzsche, aquilo que se faz por amor está além do bem e do mal, está unindo todas as coisas. e eis que depois de muitas idas e vindas por aí, nos conhecemos dançando, por isso que o vídeo até começa com dança. E naquela noite ali, se não fosse meu irmão Andirley até convidar para a gente ir no Corujão, não sei nem se a gente teria saído, e também o Michael, que levou a Lino, não sei nem se teria acontecido, mas enfim, o Michael fez sua parte, o Andirley fez sua parte, e fomos. E quando estávamos quase indo embora de novo, por causa do meu irmão Andirley, fomos dar uma volta, e daí peguei o contato da Lino, depois de muita dança, e quando eu cheguei em casa, eu já falo, tinha o meu com o nosso colega Augusto, que infelizmente não pode estar presente, cheguei para ele e falei, olha, parece que encontrei alguém interessante. E... Parece. Não sabia nada, quase. E só disse, ela faz mestrado, então já passou por diversos filmes. Estava fazendo mestrado, já comprou diversas coisas, porque demonstrou persistência, demonstrou a pessoa persistente. Olha lá o carro com a folha que ela deixou na lã. Enfim, fomos conversando e nunca mais paramos de conversar. E ali no auge das dúvidas, até do amargor, que muitas vezes a gente começa a ter, quando começa a procurar, procurar, não achar, eu sempre lembrava de uma frase do Steve Jobs, num discurso de formatura em Stanford, enquanto muitos nerds, né, encaram aquele discurso do ponto de vista técnico e tal, eu encarei do ponto de vista, só me marcou aquilo, quando ele disse para os alunos, que quando eles encontrassem o amor de verdade, eles iriam saber. Quando eles encontrassem a pessoa da vida deles, eles iriam saber. E parece que aquilo lá começou a se materializar. Troquei conversas com a minha mãe, e nas poucas palavras que eu disse para ela, ela falou sim, é mesmo. E daí, a partir daquele momento, era só uma questão de preparar a hora certa para dizer para ela. E agora, entrando em nós, o professor tem essa tendência, por isso que eu já fiz aquela introdução, o professor tem a tendência de ser alunado demais, entrando em nós, daí eu comecei a me questionar, por que será? Se é por causa do sorriso mais lindo do mundo, se é por causa da luta, se é por causa da garra, é por causa do todo, são coisas que o universo conspira a favor, simplesmente acontece. Mas não que não ocorra momentos difíceis, passamos por muitos momentos difíceis, e os difíceis sempre acontecem. E esse momento, ele quase não foi possível. e quando isso esteve prestes a... existia a possibilidade disso acontecer, devido ao problema da saúde da Aline, parecia que o meu mundo tinha aberto, parecia que o chão tinha aberto, parecia que tudo tinha perdido o sentido. Daí eu lembrei a frase de um filósofo, até não lembro o qual, que você só vê que realmente ama uma coisa, que realmente deseja, quando está prestes a perder. E naquele momento eu vi, que a minha vida não ia fazer qualquer sentido mais, sem ela. E naquele momento, Deus voltou de uma forma para nossas vidas, que foi algo muito profundo. Então, se tem algo que eu posso dizer para todos aqui, é que acreditem no amor, coloquem Deus à frente de tudo em suas vidas, e todo o resto será superado. Parabéns aqui a todos, te amo profundamente, minha princesa, e sejam felizes aqui, comemorem, compartilhem o momento, e aproveitem a festa. Peço então para que todos permaneçam em suas mesas.